Alô, Brasil! Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir, não é preciso muitas palavras Muito tempo eu levei pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo eu comecei a repetir Como será meu futuro, como será o seu? Se meu filho nem nasceu, se eu ainda sou o filho Se eu te canto esta canção, o que cantarei depois? Canta depois O quê? É isso aí, Brasil! Alô, América Latina, América Central, América do Sul Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se sonhando pra essa canção, o que cantarei depois? Canta depois Canta depois Se eu te canto esta canção, o que cantarei depois? Canta depois Cantar depois Canta depois Canta depois Canta depois Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto esta canção, o que cantarei depois? Cantar depois Cantar depois O que? Alô, Brasil! Alô, América Latina, América Central, em memória! Ir aqui na TV Cineca, no programa Pablo Rogério com vocês! Dias de luta Explode coração! Aguenta nação brasileira!